A Samy Quintão na área, começando mais uma análise do jogo hoje, Galo 2, Guarani 0, vale mais uma rodada do Campeonato Mineiro 2019. O Galo entrou hoje com um time praticamente em reserva, é o reserva mesmo que a gente, o reserva ideal, o reserva mesmo da Atlético foi hoje, porque você tirando ali o Vitor, tirando um dos volantes, o restante do time é o todo reserva, e tirando o Hever também, todo reserva. O time do Galo hoje foi com o Vitor, o Guga, o primeiro jogo dele que ele jogou completo, Hever e Leonardo Silva, a volta das Torres Gêmeas, campeão da Libertadores, o Carlos César improvisado na lateral esquerda, Zé Welleson, Adilson, e o quarteto ofensivo com o Vinícius e o Maicon Bolt, que foi a estreia dos dois também, além do Guga, com o Teranzo pela esquerda e o Alejandro como centroavante. Ó, vou falar o seguinte, das estreias gostei muito do Bolt, o cara no primeiro tempo ele se apresentou muito pro jogo, ele é um cara realmente de muita velocidade, ele tem muita velocidade mesmo o Bolt, né? O Vinícius eu achei ele um pouco tímido, um cara mais pesadão, altão assim, mas eu achei ele um pouco tímido, mas mesmo assim ele tentou alguns lançamentos, alguns passes assim de efeito, gostei do que ele tentou, pelo menos ele não escondeu muito do jogo. É, o Guga, pra mim o melhor do jogo, sem brincadeira, o Guga jogou muito, o cara de muita velocidade, habilidoso, toca muito bem a bola, sabe cruzar, gente, ele sabe cruzar, até que enfim, o Galo tem um lateral que sabe cruzar, porque, pelo amor de Deus, cruzou, teve ali, fez um cruzamento perfeito na cabeça do Alejandro, que, graças a Deus ali, ele fez o primeiro gol pelo profissional, tomara que tira a zica um pouco dele aí, né? É, gostei muito do, gostei muito do, deixa eu ver quem mais, gostei do Leona Silva voltando, os gols, foi um do Alejandro e o outro do Bolt, o Bolt pegou a bola, bateu de chapa assim, de fora da área, é, mas dois jogadores que, duas posições que me preocuparam muito, é que hoje o Galo não tem lateral esquerda reserva, é, hoje é o Carlos César e o Patrick, nós vamos na pré-libertadores com os dois, sendo opção, que é o Carlos César e o Patrick, e são as opções de caso o Flávio Santos não jogue, isso é muito preocupante, porque são, não são só laterais direitas, já são bem, os dois já são bem limitados, com laterais direitas, imagina como se fosse lateral esquerda, né gente? O Carlos César eu acho que não comprometeu muito, mas o Guarani aproveitou muito essa improvisação no primeiro tempo, é, e jogou muito nas costas do Carlos César, você viu o Guarani que deu o primeiro ataque de efeito no início do jogo, e justamente foi nas costas do, do Carlos César, então igual eu falo, hoje o Atlético não tem um lateral esquerda reserva para o Flávio Santos, se o Flávio Santos é um machucado, nós vamos ter que rezar muito, que vai de Carlos César ou Patrick, e hoje nós temos sombra para o Ricardo Oliveira, o Alejandro, ele não esconde do jogo, o moleque tem muita vontade, mas ainda falta muito para ele, é um moleque ainda, na minha opinião devia ser emprestado para ganhar mais canja, e temos o Guga, para mim o Guga hoje, porque o Patrick gente, é o seguinte, o Patrick não vai além de uma nota 5, ele faz o feijão com arroz, basicão ainda, ele não vai além disso, o Patrick não joga além disso, e o Guga é um moleque de 20 anos aí, que pode evoluir bastante, e ele, e para mim ele jogou muito bem hoje, ele foi muito bem, então é isso gente, o Galo ganhou 2x0, dominou o jogo inteiro, no segundo tempo foi mais o Galo cozinhando, o jogo assim né, mas dominou o jogo, o Guarani pouco fez, o Vitor não fez, uma defesa difícil, o Galo não teve trabalho nenhum, e o Galo dominou o jogo inteiro, 2x0, e pronto, e gostei muito do Michael Bolt, gostei muito do Guga, o Vinicius também, algumas alternou muitas coisas, mas gostei dele, e agora é a Libertadores contra o Danube né gente, então, para mim o Levi tem essa dúvida no meio de campo, só, para mim vai de Patrick mesmo, mas ele tem essa dúvida, o Zé Welleson, o Adilson, hoje o Hever saiu para entrar do Matheus Mancino, para mim é para poupar ele, o Bolt saiu com o Câmbio, então o garoto da base, 19 anos aí, o Alexandre Vinicius, que teve algumas jogadinhas lá, é só isso, então, hoje, a minha preocupação hoje com o Atlético é isso, não tem um lateral esquerdo reserva, não tem um lateral esquerdo reserva, e não tem uma sombra para o Ricardo Oliveira, não gostei muito do Terence, Terence mais uma vez fez uma péssima partida, não gostei muito dele, ainda não deslanchou, o Leonardo Silva seguro, como sempre, o Matheus Mancino entrou bem, o Lucas Tânio entrou, mas pouco fez, gostei muito do Zé Welleson, para mim é o Zé Welleson que vai ganhar a vaga de titular, ao lado do Elias, mais uma vez, bota um jogador para jogar de volante, que não é volante, Elias não é volante, quantas vezes todo mundo tem que ficar falando isso na cabeça do Levi, Elias não é volante, então é complicado, é o cabeça dura do Levi, mas vamos lá, agora o próximo jogo, a grande estreia na Libertadores, para mim o Galo, o time do Atlético que vai jogar contra o Danube, é o time que estreou, ganhando lá da... é o time que estreou no Campeonato Mineiro, ganhando 5x0, do Boa Esporte, que é o time que vai estrear na Libertadores, e vamos lá galera, e é isso aí, Galo 2x0 no Guarani, chegamos a mais 3 pontos no Campeonato Mineiro, esse é o time reserva mesmo, gostei muito, para mim, melhor da partida o Guga, e pior, na minha opinião, do Galo Terence, que pouco fez, então vamos que vamos, e aí agora eu passo a bola aí para o Rangel, o Rangel dá a sua opinião aí sobre o jogo, e bora para que bancada massa? E dando sequência a esse pós-jogo, valeu Samir aí, pela sua visão sobre o jogo de hoje, Galo 2, Guarani 0, pelo Campeonato Mineiro 2019, bom galera, agora eu vou dar a minha visão do que eu achei do jogo, serviu para a gente poder ver algumas peças em campo, que foram contratadas pelo Galo, jogadores que puderam começar uma partida do princípio ao fim, que foi o caso do Guga, que para mim fez um grande jogo, o Michael Bolt que estreou hoje, eu sinceramente achei a atuação dele assim discreta, você vai falar, mas o Rangel é o Galo doido? Hoje foi o primeiro jogo do cara, não teve entrosamento, ele chegou a poucos dias sim, mas deixou um belo cartão de visita que foi o seu gol. Alejandro hoje, rapaz, o cara desencantou, ele fez um gol de cabeça hoje, ele abriu o placar para o Galo, e também hoje foi um jogo que serviu para dar ritmo de jogo para o Léo Silva, ele que vinha de contusão, o nosso capitão, nosso capitão Léo Silva, e para o Hever também, hoje teve a volta do Adilson, que foi expulso no clássico contra as Marias, domingo, né Adilson, puxãozinho de orelha, você vê se você não faz mais isso, e lógico, serviu hoje também para o Levi observar melhor as peças que ele vai poder contar para essa Libertadores. Bom, o que eu tenho para falar sobre o jogo é isso, o Galo não passou muito sufoco, o Galo não foi muito exigido, poderia ter cabido ali mais uns dois gols ali, Galo teve uma certa, digamos assim, freu um pouco o ritmo no segundo tempo, natural, ainda está naquele início de temporada ainda, mas valeu pelos três pontos, Galo, muito obrigado aí pelos três pontos, vamos dormir na liderança essa noite, mas eu queria destacar uns pontos importantes, que eu queria falar para você aí, do arquibancada do Galo, para você atleticano. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, e o time de maior torcida do Brasil é de lá, do Rio de Janeiro, e sábado passado teve um clássico lá, que foi Flamengo e Botafogo, cara, não deu nem 10 mil pessoas no jogo, impressionante. Aí o jogo de quarta-feira, do Galo contra o RT, uma quarta-feira à noite, nove e meia da noite, todo mundo tendo que trabalhar no dia seguinte, e a renda do jogo do Galo contra o RT foi superior a Flamengo e Botafogo. O que eu quero dizer com isso? A torcida do Galo é chata, ela é impressionante, é a melhor torcida que existe de fato. Outra coisa que eu queria falar, a pergunta que se faz talvez é a seguinte, você está confiante para o Galo esse ano? Eu estou confiante pelo seguinte motivo, para mim nós temos um dos melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade, que é o Levi Kup, e principalmente que eu gosto da metodologia de trabalho dele, ele trabalha baseado em números que o jogador apresenta dentro de campo, e isso serve para quê? Para motivar o jogador a continuar a manter no alto índice de desempenho dentro de campo. Outra coisa, o Galo foi um dos pouquíssimos clubes no futebol brasileiro que conseguiu manter todo o seu time titular do ano passado. O que significa isso? Entrosamento. Estou bastante confiante sim para esse ano, o Galo. Para o desempenho do Galo esse ano, não só na Libertadores, mas no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e por que não Mundial e Interclubes. É isso aí. E outro comentário, Tardelli, então, e o Tardelli vai fechar ou não vai? Não se fala em outra coisa, o pessoal só fala em Tardelli, Tardelli, Tardelli. Nós só vamos saber se ele vai fechar com a gente ou não segunda-feira. E a sua pergunta é, seria uma boa o Tardelli voltar para o Galo? Pelo que a gente sabe do que o Tardelli é capaz de fazer, independente da idade ou dele não, vai acrescentar muito ao time do Atlético. E é isso aí, galera. Eu me despeço aqui com esse pós-jogo, Galo 2x0 aí no Guarani, de Divinópolis. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, o seu curtir aí, dar o seu like e ativar o sininho das notificações aí para quando a gente estiver colocando vídeos aí, para você receber notificação. É isso aí, galera. Saudações, Galo 2x0 a todos. Aqui é Galo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho